Um menor curtou um celular, a família desse menor viu que tinha confusão e indenizou a vítima, a pessoa que tinha sido roubada por ele, até então essa é a informação que a gente tem, mas não adiantou não. Até então, segundo o boletim de ocorrência, pode ter sido por causa de uma imposição do crime, mas fato é que esse garoto que roubou esse celular foi morto a pancadas, foi espancado até a morte. O crime aconteceu ali, ou os crimes aconteceram ali no Novo das Indústrias, na região do Barreiro. A violência está para todo lado, Eduardo, seja na estrada, com torcedores, é num bairro de classe mais baixa, é na briga das pessoas que têm muito dinheiro por causa de política e por aí vai. É um assunto tão sério que vai demandar muitas investigações, mas pelo que sabemos, pelo que fomos informados por Oswaldo Diniz, o menino furtou o celular de uma vizinha, isso é grave. O pai da moça chamou o empregado dele e falou, vamos atrás do menino, isso é sério, muito sério, grave, porque ele devia buscar a autoridade policial, mas seguramente não confiou, não entendeu que haveria solução. Vai à casa do suspeito, o tio diz, ele é ladrão mesmo e tal, ou com medo da represária eu vou indenizar, indeniza, inclusive, fala-se R$ 1.500,00, mas ainda assim batem no rapaz até a morte. Se for o pai da menina com o empregado, decisão deles é gravíssima. Agora, se for por decisão do crime organizado, falando, não, tem que matar porque ladrão tem que morrer, aí é muito mais grave. O que mais me incomoda é a indiferença da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do próprio governo do Estado, da Prefeitura da Capital, de todas as autoridades diante de um quadro desse, que vai se agigantando, 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 até que um dia a gente tenha aqui as milícias, que são aquele inferno, em um terço do território do Rio de Janeiro. Ô, Mau Camargos, nós normalizamos esse tipo de violência, né? Normalizamos e pelo valor de R$ 1.500,00, pelo valor de um celular, justifica-se chamar um funcionário, agredir uma pessoa, submeter a uma lógica e matar outra pessoa. É o total descrédito da justiça, mas é principalmente o descrédito da vida. Este é o momento de hoje. E quando se defende a morte de alguém porque roubou um celular, mostra o quanto vale a vida, seja de quem for. Uma vida de um preto na favela, uma vida de um branco na zona sul da cidade. Não se pode imaginar uma sociedade que mata alguém por R$ 1.500,00. Estou falando, então, do lado do bandido, estou falando também daqueles que se tornam bandido para matar outras pessoas na vingança pelo cometimento de um crime. Ô, Rita, o Malco lembrou do valor, né? Teria sido o motor ali para esse crime. Lembro há mais ou menos seis anos, quando eu entrei aqui na Itatiaia, eu fui num sábado de manhã, cobri um crime ali na região de Ribeirão das Neves. E eu cheguei lá na apuração e conversando com os policiais, eu descobri que a morte teria acontecido, ou melhor, a morte aconteceu, porque um rapaz comprou um capacete, capacete de moto por R$ 15,00 e não pagou. Essa vida aí de hoje custou R$ 1.500,00. Aqui eu cobri R$ 15,00. E muitas vezes nem valor tem. Infelizmente, Júnior, é isso mesmo, é o retrato da barbárie e daquela justiça com as próprias mãos, que na verdade é a ausência da justiça, é a ausência das instituições formais atuando. Então, isso é uma semente muito perigosa, como o Eduardo falou, das milícias, né? Da sociedade paralela, que vai se agigantando e nos engolindo. Enquanto a sociedade contribui, paga, trabalha, paga impostos, tributos, para que existam os poderes e que esses poderes nos defendam, a gente vê o nascimento do poder paralelo, infelizmente. E, no poder paralelo, a pistolagem, isso, às vezes, R$ 10,00, R$ 20,00, é o bang-bang urbano, infelizmente. Então, é necessário uma ação muito firme das polícias, da inteligência para coibir esse tipo de coisa. E que a justiça, a justiça formal, faça justiça. E aí, Ricardo? Violência para todo lado. A gente olha para essa situação, pelo menos eu olho e me parece tão distante. Mas aí eu vou pensar, esse bairro novo da indústria, ele deve estar a mais ou menos 5 km da minha casa. Vocês que moram naquela região de Nova Lima, devem estar ali, no máximo, uns 9 km da casa de vocês. Enfim, é mais perto do que a gente imagina. Até porque não tem perímetro para isso, né? É completamente espalhado. A gente está falando de violência generalizada. Ontem eu vi uma notícia em Taubaté, uma menina de 12 anos de idade, brigou com uma colega, foi até a casa de um tio, pegou uma arma, voltou para a casa da colega e deu um tiro na nuca dessa colega por causa da briga. A questão, ela é cultural. E aí, quando a gente entra nesse tema, questão cultural, uma cultura, ela é formada pelo conjunto da sociedade. É formada por nós, cidadãos, é formada pelas autoridades, é formada pelo poder público, é formada nas escolas. E é um processo que exige muito tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Quando a gente tem uma discussão de celular, de roubo de celular, você encontra um lado extremado falando o seguinte, tem que matar. E na ausência do Estado, no vácuo da institucionalidade, vem uma gangue, vem uma milícia e acha que ela tem que fazer o justiçamento e mata. Por outro lado, a gente tem político, que fala assim, não, roubou um celular para poder comprar uma cervejinha, não tem problema. Quer dizer, essa discussão toda, o nível é tão baixo, é tão precário, que não consegue formar essa cultura que eu acabei de falar, para a gente poder avançar, para a gente poder progredir. Você quer arrematar agora? Preciso. Tem um negócio muito grave nessa história, João, que é o seguinte, nós somos cinco, nós cinco estamos de acordo, que é absurdo. Mas nós somos ouvidos agora por algumas centenas de milhares de pessoas. E se fizermos uma pesquisa junto a esses ouvintes, vamos descobrir que 90% deles, no mínimo, estão absolutamente do outro lado. Chega de ladrão, tem que matar. Só que eu preciso lembrar para essas pessoas, que começa assim, matando ladrão, que já não é certo. E vai chegar uma hora e não demora, que não vai com a cara do seu filho, fala com o traficante-chefe, ou com o miliciano-chefe, assim, ó, aquele cara é ladrão e mata. Uma hora chega, né? Perfeito, Eduardo. Até porque... Isso é um processo. Até porque o justiçamento ocorreu por um roubo de celular. Isso. Amanhã, dois coleguinhas brigam no futebol, o outro fala assim, ah, ele bateu e mata também. Quando a milícia chegou no Rio, como alternativa ao tráfico, ela foi aplaudida de pé. Não. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri